Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre Intense, que é esse que está marcadinho de azul. Vamos lá. Estou aqui com o console já aberto, né? Eu quero só explicar para vocês, não se preocupe, porque nós vamos aprender depois criar um agente do zero, tudo com configuração bonitinho, tá? Por enquanto vamos só dar uma apanhada geral aqui da lateral esquerda e vamos começar com o Intense. Antes de começar, toda vez que você cria um agente, ele já vem por padrão dois intents, que é o Fallback e o Welcome. Fallback é para quando a pessoa digita uma frase que o agente não reconheça, ele retorna com uma mensagem. E o Welcome, mesma coisa, uma mensagem de bem-vindo. Vamos aqui no Fallback dar uma olhada rápida, só para ter um entendimento. Aqui nós temos as frases de respostas, que é lamento, desculpe. Esse box aqui, 1, 2, 3, 4 e o 4 aqui no momento, ele fica salteando entre as respostas. Isso aqui ele não dá todas as respostas. Se você quiser que ele dê outra resposta abaixo dessa, você adiciona uma resposta. Vamos fazer um teste aqui, eu vou escrever um texto qualquer, tecleia Enter, desculpe, mas não compreendi. Aí você faz outro teste para ver a funcionalidade da múltipla resposta que eu lamento, mas não consegui compreender. Mas não compreendi. Vamos mais uma vez só para... Infelizmente não captei o que deseja. Então, o entendimento dessa intenção do Fallback é isso. Ele responde quando ele não entende a mensagem, um agente. E o Welcome é uma mensagem de boas-vindas. Nós temos aqui alguns boxes, depois será explicado melhor. Mas aqui nós temos as frases de treinamento. Que aqui nós temos algumas, que são essas frases de treinamento. São frases que fazem com que o agente, com que a inteligência artificial, ela trabalhe no algoritmo e ele possa entender e interpretar frases semelhantes a essa. Mesmo que você digite a quanto, ao invés de a quanto tempo, ele vai responder com uma dessas respostas aqui. Ou o Olá ou o Oi. Certo? Vamos fazer um teste aqui. É... Olá. Ele respondeu o Oi. Vamos digitar o Opa. Olá. Então, ele vai ficar salteando entre essas duas aqui. Então, o entendimento são esses dois padrões que já vêm aqui na intenção do nosso agente. Então, vamos supor que nós fomos contratados por um escritório de advocacia. E o advogado pediu que nós fizéssemos um... Que as pessoas ligam muito perguntando o endereço do escritório. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar uma nova intenção. E depois de criada a intenção, nós vamos vir aqui e dar o nome da intenção, que vai ser... Como chegar? Nós vamos em endereço. Em endereço. Em endereço. Salvo. Aqui nós temos esses boxes também. Nós vamos utilizar aqui, primeiramente, as frases de treinamento. Qual vai ser a primeira frase de treinamento para quem quer saber o endereço? Não foi isso? Vai saber o endereço. Qual o seu endereço? Onde fica? Como chegar? Nós fizemos aqui três frases de treinamento. Então, ele vai responder em cima dessas três frases de treinamento. Nós podemos adicionar mais relacionado a uma suposta pergunta de onde fica o endereço. E como respostas, nós vamos dizer que o endereço, o endereço fica na rua X, número X, bairro e município, se você quiser também inserir. Município. A frase de resposta está aqui. Vamos agora dar um save. E vamos fazer um teste. Como chegar? O endereço fica na rua X, número X, bairro X e município X. Se a pessoa chegar no teu robô e digitar onde fica o escritório, vamos ver se a frase onde fica o escritório, ela não está descrita aqui nas frases de treinamento. Mas a inteligência artificial já fez esse trabalho, interpretou e percebeu que esta frase está dentro das possibilidades de pergunta de endereço. Qual o endereço do escritório? Então, aqui as intenções são criadas com esse intuito. Nós já temos aqui a primeira intenção. Nós poderíamos criar horário de funcionamento e dentre outras também. Essa foi, essa é a funcionalidade básica das intenções. Nós vamos trabalhar muito com intenções. Então, aguardo vocês na próxima aula, que vai ser também bem interessante. E vamos dar aí um pontapé inicial aí. Vamos aprender sobre essa plataforma que é bem incrível. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. A aula é feita sempre com carinho, mesmo na simplicidade, mas para que a gente consiga chegar ao nosso objetivo. E aprendemos juntos. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima aula.